A operação realizada em Laguna, Imbituba e Garopaba terminou com a prisão de duas pessoas. Fernando Schepke, de 29 anos, que comercializava droga em Santa Catarina, e Ana Paula Guiar, de 26 anos, que seria a responsável pela venda dos entorpecentes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A cocaína foi encontrada em uma pousada de Garopaba, próximo à Praia do Rosa, na região sul do estado. Nós já vínhamos fazendo um acompanhamento, já havia uma investigação preliminar, nós já havíamos identificado essa pessoa, nós estávamos aguardando exatamente o momento que essa pessoa estivesse de posse da droga para que nós pudéssemos atuar. E nós conseguimos comprovar, através da apreensão feita na BR, com essa mulher, de um quilo de cocaína. Segundo a polícia, se os entorpecentes fossem comercializados, eles custariam aproximadamente um milhão de reais. Mas como a droga pode ter sido adulterada, esse valor pode ser três vezes maior. Além da cocaína, também foram apreendidos dois automóveis, que seriam utilizados no transporte da droga. Os acusados naturais do Rio Grande do Sul não têm passagem pela polícia e agora irão responder por tráfico de drogas. Ana Paula deve ser encaminhada para o presídio feminino de Florianópolis e Fernando, a central do estreito.